Olá minha gente, tudo bem com vocês? Primeiro desculpa pela falta de maquiagem de uma produção melhor eu passei só um batom escuro aqui e uma meia dúzia de coisa pra vocês acharem que eu tô super arrumada pra gravar vídeo mas eu não tô, porque eu vou viajar daqui a pouco mas eu não podia deixar de fazer o vídeo acompanhando a minha dieta pra vocês até porque hoje... Rá! Hoje tem coisa boa! Tirando o calor Bom gente, toda semana eu vou no sábado pra acompanhar o meu peso e pra ir na reunião, então eu sempre vou de sábado em sábado só que essa semana eu vou viajar e eu não queria comprometer o meu sábado porque... né? Então eu fui na reunião de ontem, que no caso foi quinta-feira ou seja, fui em menos de uma semana depois da minha primeira pesagem eu juro que eu fui desencanadíssima eu fui tipo... tá, se eu perder alguma coisa antes do carnaval... tá bom tipo, eu não tava achando que eu ia perder nada, cara na boa eu não tava achando que ia perder nada até porque no sábado passado, depois da pesagem eu e o Eduardo, a gente foi no The Fifths a gente comeu batata frita, comeu hambúrguer e lá 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 tudo errado, cara, tudo errado mas dentro daqueles pontos no resto da semana eu fui bem, eu fui controlada e tal eu não usei ponto extra voltei a fazer aquilo que eu tava falando pra vocês não jantei arroz, feijão, frango, lá 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 voltei pra torradinha, pra tapioquinha, pro negócio básico mas eu não tava com esperança de ter perdido nada tipo, eu achei que eu ia perder mais 400 gramas 500, vai, no máximo, cheguei lá subi na balança e o peso é o que eu vou mostrar pra vocês agora ó, esse aqui foi o meu peso da semana passada e o meu peso dessa semana foi este fizeram as contas em menos de uma semana eu perdi um quilo e cem gramas o que deu um total de quatro quilos gente, vocês não tem noção paguei mal, amigo comecei a pular em cima da balança a balança ficou tchaca, 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 tchaca e eu, aaaah, não acredito a menina tava tipo, tá legal, que bom que você gostou mas desce da balança, sabe? porque eu surtei, cara tipo, como assim? Juro, essa semana eu não passei fome não comi só saladinha e comida de hamster não me matei na academia e eu perdi um quilo e cem eu preciso fazer ainda um vídeo fazendo as contas da pontuação que eu comia antes de entrar pro Vigilantes tipo, calculando o que eu comi em pontos e calculando essa pontuação que eu estou comendo agora eu preciso fazer uma conta porque, gente, cara, não é possível é muito surreal eu comi hambúrguer eu comi batata frita eu comi bacon eu comi cheddar e eu perdi um quilo e cem em menos de uma semana ah, e tem mais uma coisa quando eu entrei no Vigilantes eu falei pros meus pais eu quero perder 4 quilos até o carnaval o que que aconteceu? o que que aconteceu? 4 quilos a menos! que legal, além de tonta agora eu tô descabelada gente, resumindo, é muita felicidade eu só não tô tão feliz porque eu estou indo viajar hoje eu vou passar uma semana com as minhas avós me entupindo de comida mas, cara eu já virei pro Eduardo e falei eu não vou voltar gorda do carnaval demorei mais de um mês pra perder 4 quilos eu não vou voltar gorda não vou ganhar os 4 quilos em uma semana não vou eu não pretendo emagrecer na semana do carnaval mas eu quero ficar tipo no zero a zero sabe? eu não quero nem engordar e emagrecer se eu emagrecer tá bom eu não vou igualar mas também não tô esperando emagrecer gordura versus magreza vou ficar no empate, cara zero a zero que eu não quero engordar eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se você curtiu não esquece de me dar um joinha aí embaixo clica aqui pra se inscrever no canal e acompanhar os outros vídeos do Diário da Minha Dieta espero muito que vocês tenham gostado então, um bom feriado pra vocês um super beijo e até a próxima